Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado, e eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados, e pedimos tempo como cura Nessa indecisão, nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei, um bobo apaixonado Mais uma vez pra tentar acertar Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado, e eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura Nessa indecisão, nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você Chora, paixão! Tchau e obrigado! Saiu errado, mas deu certo no final